Olá, meus queridos! Sabe aquela massinha branca que fica no cabelo, que depois endurece quando a gente tira as box braids? Fica horrível pra tirar, pra desembarassar o cabelo depois? Pois então, hoje eu vou te ensinar um jeito de você tirar essa massinha sem dor de cabeça. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, a gente tá colocando dicas diárias aqui pra vocês sobre trança, cabelo, etc. Também curta o vídeo pra aparecer mais conteúdos como este pra você. E vamos lá nessas dicas que eu vou te dar agora. Quando você for destrançar, sempre destrança com algum óleo do seu lado. Pode ser óleo de coco, óleo de argão, esses óleos que a gente costuma comprar em algumas lojas de cabelo. Então, à medida que você for tirando as tranças, for destrançando, você já passa, já umedece a mão com óleo, com bastante óleo, se possível, e vai passando nessa mecha. Passa, passa e vai abrindo ela com os dedos e já penteando. Gente, isso vai facilitar 100% na hora de você desembarassar o cabelo, porque já é um processo de desembarassamento, né? Você vai já destrançando e desembarassando ao mesmo tempo, evitando, assim, ficar aquelas camadinhas duras no cabelo. Eu já fiz trança em algumas meninas que não souberam tirar, e quando vieram aqui trançar, já teve dia de eu precisar lavar no tanque o cabelo delas. Outras meninas também, para desembarassar foi meio difícil, porque essa massinha grudou, elas não conseguiram tirar. Mas essa dica de você já umedecer com óleo essa parte, e ir penteando devagarzinho, desembarassando, vai te facilitar 100% na hora de você lavar depois, e também vai deixar seu cabelo limpo e sem os nozinhos daquela massinha branca. Essa foi a dica de hoje. Como eu disse, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Comenta aí se você já tirou a massinha dessa forma, ou se você tem uma outra forma de tirar. Beijos e até o próximo vídeo.